Saúde, bem-estar e estudo da doutrina espírita. Começa agora o programa Medicina e Espiritualidade com Ana Rosa e Roberto Lúcio. Olá caros amigos, caros ouvintes que nos acompanham na Rádio Rio de Janeiro, estamos no ar com o programa Medicina e Espiritualidade, um programa que trata de saúde, saúde, bem-estar, bem-estar físico, bem-estar emocional, bem-estar espiritual. Eu sou Roberto Lúcio e estou aqui com a doutora Ana Rosa. Tudo bem, doutora Ana Rosa? Tudo bem, Roberta? Como é que vocês estavam, desejando tudo de bom para os nossos ouvintes, para aqueles que estão acompanhando o nosso programa? A Ana Rosa disse que estava um pouco rouca, mas eu estou achando a voz da Ana Rosa muito bem. Que bom! A gente também tem que se preocupar com a nossa saúde, né? Estou aqui ouvindo aqui para ver se a Ana Rosa está ok. Saúde, tudo bem então, Ana Rosa. Só essa rouca que dá um pouquinho mais... Um pouquinho, é. Muitas aulas, né? Muito trabalho. Muita coisa. A gente acaba gastando a nossa voz e precisa depois um pouquinho de repouso. Então, assim, ouvintes, a gente pede que a Ana Rosa, de vez em quando, também tenha um pouquinho de repouso. Muito... Ah, muito engraçado, Roberto. Mas, então, é isso. A gente vai falar de saúde, a gente sempre pensa muito no cuidado, né? Então, é importante a gente ter o autocuidado, mas a gente que está próximo, né, das pessoas, a gente tem que observar e cuidar um pouquinho delas. É sempre muito importante a gente ter essa sensibilidade, a gente ter essa atenção. Hoje nós vamos trazer um capítulo do livro Pensamento e Vida. Para quem não conhece, Pensamento e Vida é uma psicografia do Chico Xavier por Emmanuel. E é um livro que trata principalmente do pensamento, mas como ele aborda muitas questões da saúde espiritual e como a gente também trabalha muito essa questão do pensamento, as emoções, os sentimentos, no cerne da saúde, a gente utiliza esse livro. O capítulo de hoje é sobre o corpo. É um capítulo bastante extenso e a gente vai tentar hoje aqui trabalhar um pouquinho sobre ele. Eu já vou começar lendo o primeiro parágrafo para que a gente possa conversar. Então, Emmanuel diz o seguinte. Abstando-nos de qualquer digressão científica, porquanto os livros técnicos da educação usual são suficientemente esclarecedores no que reporta aos aspectos exteriores do corpo humano, lembremos-nos de que o espírito inquilino da casa física e preside a formação e a sustentação, consciente ou inconscientemente, desde a hora primeira da organização fetal, não obstante quase sempre, sobre os cuidados protetores de mensageiros da providência divina. Então, esse parágrafo aqui já é muito bonito, né, Ana Rosa? O Emmanuel vai falando do nosso corpo e ele traz essa afirmação com bastante firmeza da presença espiritual, da ação espiritual, da formação do corpo, na existência do espírito, da alma, e também muito bonito que existe uma série de mensageiros da providência divina preparando o nosso corpo, né, para a nossa reencarnação. O que você tem a dizer sobre isso mais um pouquinho, Ana Rosa? Eu acho que é ótimo, né, quando o Emmanuel fala, assim, primeiro ele fala que não vai entrar no mérito científico, porque já tem os livros, e realmente, né, a gente tem tratados e tratados de fisiologia, de bioquímica, de biologia, de anatomia, falando sobre como é que funciona o corpo físico. E cada vez mais a ciência se aprofunda nisso, né, nos mecanismos, no funcionamento, nas substâncias, né, tudo isso relacionado ao corpo físico. Mas a doutrina espírita, ela tem um diferencial. Então, isso, assim, que é uma... importante, né, várias religiões acreditam na alma, acreditam que existe algo que sobreviva ao corpo físico. Algumas chamam de alma, outras chamam de espírito. Mas, a doutrina espírita, ela tem uma descrição muito detalhada, através dos espíritos, né, desde o livro dos espíritos, quando Kardec reuniu as psicografias, e organizou lá no livro dos espíritos, até a psicografia de Chico Xavier, por exemplo, principalmente na obra de André Luiz, a gente tem uma série de citações e explicações sobre a formação do corpo, mostrando que o espírito, que é exatamente o que Emmanuel fala aqui, o espírito que está encarnando, ele tem impacto direto sobre a formação do corpo, né, a palavra que Emmanuel diz, é que ele, o próprio espírito que está reencarnando, é que preside, é que é responsável, pela formação e sustentação do corpo, desde o primeiro momento que está se formando o feto. Ele fala que a pessoa pode não ter consciência disso, o espírito que está reencarnando, muitas vezes, ele não está em condições evolutivas, de participar desse processo de forma consciente, mas sempre tem impacto do espírito que está reencarnando na formação do corpo dele, desse corpo que ele vai utilizar na nova encarnação. E a gente tem, graças a Deus, pela misericórdia divina, o auxílio dos mentores espirituais, é que ele chama de protetores, esses cuidados protetores, mensageiros da divina providência. É importante a gente lembrar que a gente não poderia estar tendo essa conversa fora do escopo, fora do âmbito da doutrina espírita, porque só a doutrina espírita traz essa explicação da formação do corpo sob a tutela do espírito reencarnante com o auxílio dos mentores espirituais. Então, essa conversa aqui é uma conversa totalmente baseada no conhecimento que a doutrina espírita nos traz. É importante que são detalhes dentro de uma mensagem, mas que, na verdade, são verdadeiras afirmações que podem mudar toda a nossa perspectiva de vida, de cuidado, de saúde. Se a gente realmente vivesse consciente da existência do espírito, nós teríamos um comportamento muito diferente, não é, Ana Rosa? Muito diferente, muito diferente. é engraçado que mesmo a gente estudando muito, o dia a dia, ele te pega, toma a sua atenção para coisas muito materiais o tempo todo. Então, a gente tem necessidades imediatas de resolver as questões relacionadas à sobrevivência, ao trabalho, à alimentação, à família, que são coisas que nos puxam para fora, para resolver coisas para fora. Mas a gente precisa ter esse espaço para mergulhar interiormente, porque, na verdade, é o interior que preside tudo. A gente está vendo aqui, a gente não imagina que quando um bebezinho nasce, antes de tudo aquilo acontecer, enquanto o corpo estava se formando, lá, desde o primeiro momento, como a Manu fala, da geração daquele corpo novo, o espírito já estava ali responsável por aquele processo, consciente ou inconscientemente. Eu volto a destacar isso, é, destacar isso, consciente ou inconscientemente. Então, o interior é o que preside o exterior, só que a gente, às vezes, mantém o nosso foco permanentemente só no exterior e a gente precisa mudar isso, e ir ajustando. A vida material, o cotidiano, como diz a Joana Janja, é muito pobre de espiritualidade. Então, a gente precisa reservar esses momentos de reflexão, manter dentro da nossa rotina, do nosso dia a dia, com muito carinho, com muita atenção, espaços para leituras, para discussões, para reflexões, para que isso possa se fortalecer. O Emmanuel prossegue e eu acho que Emmanuel está muito poético nessa mensagem. Ele diz assim, trazendo consigo mesmo a soma dos reflexos bons e menos bons de que é portador, segundo a colheita de méritos e prejuízos que semeou para o mesmo, para si mesmo, no solo do templo, o espírito incorpora aos moldes reduzidos do próprio ser as células do equipamento humano, associando-as à prova da vida desde a vesícula germinal, amparado no colo materno, estrutura-se-lhe o corpo mediante as células referidas, que em se multiplicando ao redor da matriz espiritual, como da limalha de ferro sobre o imã, formam, a princípio, os foletos blastodérmicos de que se derivam o tubo intestinal, o tubo nervoso, o tecido cutâneo, os ossos, os músculos, os vasos. Em breve, tendendo ao desenvolvimento espontâneo, acha-se o espírito materializado na arena física, manifestando-se pelo veículo carnal que o exprime. Esse veículo, constituído por bilhões de células ou individuações microscópicas que se ajustam aos tecidos sutis da alma, partilhando-lhes a natureza eletromagnética, lembra, uma oficina complexa, formada de bilhões de motores infinitesimais, movidos por oscilações eletromagnéticas em cumprimento de onda específica, emitindo irradiações próprias e assimilando-as irradiações do plano em que se encontram, tudo sob o comando de um único diretor, a mente. Então eu vou ler essa última frase aqui, Ana Rosa, para a gente poder discutir. Desde a fase embrionária do instrumento em que se manifestará no mundo o espírito, nele plasma os reflexos que se liam são próprios. Vamos lá, Ana Rosa, respirando o fundo aqui, ele traz essa questão como você falou, o interior conduzindo o exterior, criando o exterior, a mente, o espírito, precedendo todo esse processo do corpo físico. Então a gente pensa na brevidade do tempo, da vida, da reencarnação, na beleza que foi essa constituição de tudo isso. A gente realmente se apaixona pelo próprio corpo físico, pela própria biologia do corpo, pelas estruturas. A gente imagina tudo isso tão detalhado, tão bonito, se manifestando e a gente aqui encarnados hoje administrando esse corpo físico, cuidando desse corpo que vai nos guiar, nós vamos guiá-lo ao longo dessa existência. O que você quer destacar desses trechos? Olha, o que eu vejo aqui, Roberto, realmente é o que você falou. É uma oportunidade da gente refletir e agradecer por estar encarnado. a gente não tem noção como o mecanismo que Deus criou é automático, ele vai acontecendo, mesmo que a gente não tenha uma lembrança dele, a gente de alguma forma desvaloriza as coisas que a natureza traz. Eu vejo muito isso, se valoriza muita tecnologia, se valoriza coisas muito complexas, as pessoas querem novidades e novidades só que a gente às vezes não está sequer se apercebendo da grandiosidade dos processos naturais dos quais nós estamos envolvidos. Então, todos nós reencarnamos, todos nós fomos abrigados, como Emmanuel fala aqui, no colo materno, esse colo ainda é antes de reencarnar, é o abrigo ainda dentro do útero, quando ele está falando aqui, porque ele ainda está falando do corpo que está se estruturando. Então, assim, a maternidade, como ela é desvalorizada na sociedade moderna, não no sentido de todo mundo achar que não é importante ter mãe, todo mundo sabe que é importante ter a gestação, o cuidado da mulher durante a gestação, falando aqui da mãe gestante. Mas, ao mesmo tempo, como difícil a sociedade abrir mão de algumas questões materiais para que a mulher possa amamentar o filho, para que a criança, o bebê pequeno, ele possa ficar sob os cuidados ou da mãe ou de alguém que vá substituir essa função maternal, essa função de cuidar. A gente vê as mulheres tendo que sair para trabalhar ainda com um bebezinho muito pequeno e tendo que colocá-lo em creches ou deixá-lo sob o cuidado de outras pessoas que não são às vezes pessoas que ela tem uma confiança plena, nem que vão ter com o bebê esse relacionamento que ela teria. E a gente vê que a sociedade não entende o impacto que isso tem. Então, desde intra-útra, é preciso que a gente valorize esse papel que é o papel da mulher de gestar. Não existe nenhuma máquina, por mais que se tente até hoje, que substitua o corpo materno para que o corpo físico do bebê, do feto, dessa criancinha que vai nascer, ela possa se organizar para vir para fora e possa assumir o seu papel como espírito aqui entre nós encarnado. Então, é preciso primeiro valorizar esse momento da gestação. Então, a mulher, às vezes, grávida no finalzinho da gestação, em horas extenuantes de trabalho, o estresse grande com relação à própria sobrevivência, sobrevivência do filho no futuro. Então, é preciso que a sociedade olhe com mais carinho, porque naquele momento ali, toda vez que a gente olha uma mulher grávida, naquele momento ali, está se realizando todo esse milagre da tecnologia divina, que é um espírito que está materializando e construindo um corpo para que possa estar encarnado e evoluir espiritualmente. então, eu acho que a gente tem que primeiro entender que a gente recebeu essa tecnologia, todos nós que temos um corpo passamos por isso, tenhamos tido ou não convívio com nossa mãe biológica, nós tivemos alguém que cuidou de nós, tenha cuidado com carinho, com amor, ou infelizmente não, porque se nós não tivéssemos tido alguém que tenha cuidado minimamente, a gente não teria sobrevivido, e a gente precisa valorizar esses processos, valorizar a benção de ter reencarnado, de ter tido um corpo que foi moldado pelo espírito, dentro de um outro corpo encarnado, que é o corpo da mulher, e que nos permite hoje estarmos aqui nos expressando. Emmanuel fala aqui de folhetos, de plastodérmicos, tudo isso quer dizer embriologia, mas isso não é o mais importante do que Emmanuel está falando, o que Emmanuel está falando de mais importante aqui no meu ver, é essa oportunidade, esse destaque para essa beleza de tudo que Deus criou que nos dá a oportunidade de encarnar, esse é um ponto, né? Acho que a gente pode futuramente fazer um programa sobre maternidade, a importância desse tema, porque envolve uma série de questões de saúde, saúde física, saúde emocional e saúde espiritual, né? A gente até mesmo como espíritas talvez precisemos, tenhamos a necessidade de dedicar mais um tempo e estudar um pouco mais as questões espirituais que envolvem a maternidade, o processo reencarnatório, como você falou, né, Ana Rosa, ele é algo assim tão precioso para o espírito e que a gente como sociedade a gente ainda subestima muito, né? Não dá a devido valor, não dá a devida preocupação, a preparação, né? Alguns centros espíritas, felizmente, eles já têm essa questão da evangelização de bebês, que vai desde o grupo de gestantes, né? Importância da prece, importância dos cuidados, todos, áreas de, alguns centros já têm essa área de família, né, que também tem essa preocupação, mas a gente ainda está caminhando muito, iniciando muito ainda nessas questões, né? Então, assim, que no futuro a gente possa também ter mais espaço nas instituições para acolher melhor essa fase da vida, da maternidade, para acolher as famílias que estão vindo à nossa casa espírita, esses espíritos que vão reencarnar, que precisam desse suporte também espiritual, desde preces, desde o trabalho de desobsessão, muitas vezes, para auxiliar, né, na saúde também física da mulher, no trabalho do passe, da água fluidificada, dos bons conteúdos oferecidos, né? A gente fala muito sobre isso também, a importância da doutrina espírita, trazer consolo, trazer esperança, e hoje, né, nesse mundo tão conturbado, onde tantos casais optam por não ter filhos, onde cada vez se fala na questão material, financeira, de uma maneira a fim de amedrontar as pessoas, né, que estão passando por lá, pensando em ter filhos, cada vez mais os casais querem ter apenas um único filho, porque acham que não vão conseguir manter financeiramente, mas é preciso se preocupar com a questão da manutenção espiritual, do auxílio espiritual, de fortalecer tudo isso. Então, fica aqui também o nosso recado sobre essa importância, né, Ana Rosa? Eu acho que a gente precisa ter esse olhar e amparar a maternidade à paternidade, né, a gente fala da maternidade, mas o pai também tem um impacto nas emoções da mãe, né, fisicamente e espiritualmente ele é direto sobre o corpo que está se formando, mas o impacto das vibrações amorosas, ou não do pai e da família deles, né, tanto da família do pai quanto da mãe, dessas famílias que estão gestando. Eu falo aqui pai e mãe porque a gente está falando aqui na questão biológica, mas você não sabe que são famílias que são duas mães, famílias que são dois pais, mas a gente está falando em parte de quem está abrigando, né, mesmo que seja, hoje a gente tem pessoas, mulheres que geram bebês de outras pessoas, mas essa mulher que está gerando esse bebê, ela também tem impacto sobre esse bebezinho que ela está se propondo a abrigar até que ele possa nascer e se entregue à família dele. Então, a gente precisa, são muitas variáveis onde a gente sabe o seguinte, o mais importante é que o amor presida as relações, né, o amor, ele tem um impacto magnético e um impacto de cura, um impacto de saúde, um impacto de restabelecer situações que pareciam que não teriam solução. O amor, como diz Jesus, cobra a multidão de pecados, então o amor ele é capaz de vir e resolver as situações kármicas de outras vidas, ele é capaz de vir e reunir as pessoas que em outras as famílias, né, ele pode ter espíritos amigos e inimigos que estão ali juntos de outras vidas, então o amor ele é capaz de vir e lucificar as situações mais difíceis. Então o mais importante é que a gente envolva essas famílias que estão em formação, não importa como essa família seja estruturada, então acho que a gente já, na nossa sociedade, já ultrapassou essa discussão de família formada só por uma mulher, só por um homem, por duas mulheres, por dois homens, já ultrapassamos essa discussão, para que a gente possa entender que o local onde o espírito reencarna, ele precisa ser um berço amoroso, porque isso que você falou, Roberto, é muito importante, hoje, a gente imagina, né, nascer hoje é um ato de coragem, você reencarnar hoje, a gente sabe que vai se enfrentar em inúmeros desafios, ainda mais dependendo do lugar, dependendo da religião, a gente sabe que existem regiões de muito conflito no mundo, existem regiões de grande escassez de alimentos, de água, de questões, assim, muito graves, religiosas, esses físicos precisam reencarnar para evoluir, então, hoje, reencarnar requer também uma coragem, né, quando esse processo é consciente, e aí a gente acolher cada bebê que chega como esse espírito, assim, corajoso, que está vindo realizar a parte dele, né, que está vindo aprender e acolher as famílias que estão recebendo esse bebê, apoiar, né, apoiar a adoção, então, hoje, são muitas facetas, mas eu acho que mais menos isso tudo é o amor de Deus que nos permite reencarnar e o amor que a gente precisa distribuir para eles que estão reencarnando e para aquelas pessoas que são responsáveis por eles, né, acho que essa é um espaço muito importante para a gente falar isso. É, então, se até mesmo aqueles pais, aqueles casais, as pessoas, ou mesmo sozinhas, né, que pretendem adotar uma criança, enquanto ela já está nessa expectativa, enquanto ela já materializou essa ideia, ela já deve começar a orar porque esse espírito já existe, pode ser que ele já esteja até encarnado ou esteja num processo de reencarnação e como tudo é organizado pelo plano espiritual, esse espírito que vai chegar de alguma forma, né, sob a tutela para que essas pessoas encarnadas cuidem dele, ele precisa receber esses pensamentos de oração, esse pensamento de acolhimento, esse pensamento de amor, então, assim, também, todos nós aqui que estamos ouvindo o programa, né, para que a gente possa cuidar dos corpos, dos espíritos que vão reencarnar, as nossas preces são muito importantes, né, desde já, que a gente aprenda a orar pela humanidade, então, também, assim, a voz, né, a pessoa, né, seus netos desde antes, desde cedo, né, e que os adolescentes também possam aprender mais, cada vez mais, a fazer prece desde cedo, na roda, a gente vai chamar aqui o intervalo e a gente daqui a pouco retorna com essa continuação desse assunto tão bonito, tão importante que é o corpo, que é também a reencarnação. Voltamos já com Medicina e Espiritualidade. Estamos de volta Medicina e Espiritualidade. Estamos de volta aqui com o programa Medicina e Espiritualidade e durante o intervalo, eu e a Ana Rosa falávamos um pouco sobre a mente, né, nós sempre estamos discutindo, né, Ana Rosa, essa questão da mente e como cada vez mais eu encontro, assim, eu diria que, para mim, ainda é um termo em construção, porque são muitas as definições que a gente recebe, que a gente escuta falar sobre mente, né, mente enquanto processo da atividade cerebral, mente enquanto consciência, para algumas pessoas são sinônimos, para outros autores não, mente enquanto processo de, de, o espírito que, que atua sobre a matéria, então, são muitas as questões, mas por que que a gente trouxe a palavra mente, né, porque o Emmanuel ele fala que a mente é que preside, né, esses processos, continuando aqui, a gente vai trazer um parágrafo muito sério, que ele diz o seguinte, criaturas existem, tão conturbadas além túmulo, com os problemas decorrentes do suicídio, do homicídio, da delinquência, da viciação, que trazidas ao renascimento, demonstram de imediato os mais dolorosos desequilíbrios, pela disfunção vibratória, que os cataloga nos quadros da patologia celular. E ele prossegue, ele vai dizendo sobre uma série de questões, assim, que envolvem exatamente, assim, as doenças, as más formações, e ele traz na origem disso tudo, é muito interessante, né, a disfunção vibratória, né, os padrões vibratórios, a gente pode falar um pouco mais sobre isso, né, os padrões vibratórios do espírito, que tem seu histórico, né, seu passado, como ele falou ali, de suicídio, de delinquência, de homicídio, quando a gente vê um bebê, a gente muitas vezes esquece que tem um espírito imortal ali, que tem uma história pregressa, a se resolver, a se trabalhar, a se educar, e que a gente precisa muito cuidar dessa questão da vibração, tanto que quem o recebe e está preparados para condições vibratórias do espírito que reencarna, né, Ana Rosa? Eu acho que isso também é uma educação que a gente precisa começar a ter para nós e ensinar para as gerações seguintes. a gente não tinha algumas décadas atrás essa noção do como a nossa mente influencia o nosso corpo físico, ele se versa, né, porque a gente está com uma dor, quebrou o dedinho do pé, né, aquela dor, ela tem um impacto sobre o nosso estado mental e emocional, né, mesmo que seja temporário, passageiro, a gente leva um susto com aquela dor, a gente fica agitado, então, a gente hoje sabe, isso é da ciência, o impacto que tem a mente sobre o corpo, só que a gente ainda está longe de entender o grau, né, o grau do poder que tem o nosso esforço mental, o nosso estado mental sobre o nosso corpo físico e sobre a nossa vida em geral, né, sobre as situações que nos envolvem, sobre as situações que a gente atrai, sobre o que a gente constrói, então, o Emmanuel, naquele parágrafo que você tinha lido antes do intervalo, ele fala das células, né, que o nosso corpo, ele é formado por milhares e milhares, bilhões, né, de pequenos seresinhos que tensam individualidades, irradiam uma energia própria, mas que estão sob os efeitos das ondas que a mente envia, então, é muito importante que a gente primeiro olha o corpo como um amigo, o nosso corpo, ele é nosso amigo, ele é composto por bilhões e bilhões de pequenos seres, que são as células, que, é, estão sob o nosso comando, e que se sujeitam ao que a gente impõe a elas, então, se sujeitam, assim, a uma alimentação X ou Y, a uma atividade física X ou Y, de acordo com a nossa escolha, se sujeitam às nossas questões de humor, né, aos nossos temperamentos, às nossas oscilações, então, é, primeiro, a gente precisa valorizar esse corpo e valorizar o trabalho desses bilhões e milhões de pequenos seres que só existem com o objetivo de manter o nosso corpo, de constituir o nosso corpo, para que a gente possa evoluir como espírito, a gente precisa ser muito grato as células e ao conjunto que elas formam que é o nosso corpo físico. Ao mesmo tempo, Emmanuel vem falando, isso aqui é um dos grandes enigmas para a gente, né, as pessoas, assim, que chegam à doutrina espírita, normalmente, uma das coisas que a gente não tem fora da doutrina é a explicação, por exemplo, de por que as crianças sofrem, por que um espírito vai nascer, um bebezinho, que a gente olha, né, tão aparentemente tão ali inocente, nasce com uma doença congênita grave, tudo isso. É porque a vida é um contínuo, né, a vida de ninguém começa no berço nem termina no túmulo. Todos nós já tivemos milhares e milhares de reencarnações e estamos agora nesse momento em uma nova etapa, em uma nova reencarnação. Então, a gente continua uma história da qual a gente, na maioria das vezes, não se lembra. e nessa história que está sendo, nesse novo capítulo que está sendo escrito, a gente tem conexões com o nosso passado, que podem ser mais leves ou mais graves, e que vai nos colocar em situações agora para que a gente possa aprender, aprender a ser mais amoroso, aprender a ser mais afetuoso, aprender a ser mais gentil, mais paciente. Cada um de nós sabe com o que necessita, qual a sua necessidade de aprendizado. E a partir da nossa necessidade de aprendizado, vão surgir situações, que podem, desde situações que envolvem o corpo físico, até situações que vão envolver, como Emmanuel falou aqui também, as questões sociais, as questões que estão ao nosso redor. Então, é preciso que a gente entenda que, primeiro, uma doença física não vem como um castigo, ela vem apenas como uma consequência de situações do passado. Então, quando a gente vê assim, a Manu fala assim, uma pessoa que comentei um homicídio, e qualquer coisa que a gente, qualquer atitude que a gente faça, que seja uma atitude contrária à lei do amor, ela gera um desequilíbrio vibratório no nosso espírito. E esse desequilíbrio, ele se expressa no corpo. Então, nasce, né, aquele espírito com questões de saúde, de uma forma para que ele possa valorizar, né, o que ele agora não tem, para que ele possa entender como é importante cuidar do outro sendo cuidado, que ele possa valorizar, ter um corpo físico saudável e utilizá-lo de uma forma humana, de uma forma justa, de uma forma sábia e não para cometer atos de violência. Isso é um espaço de reflexão. Ao mesmo tempo, eu também quero destacar aqui que nem todo espírito que nasce com uma doença congênita nasce para purgar uma situação do passado, né, foi um espírito que cometeu um erro grave, agora porque não existe uma regra geral que se aplique a todos, nós somos individualidades, nós temos histórias individuais. Então, a gente não olhar as crianças que nascem com problemas de saúde graves, é apenas com esse olhar de que há um espírito que está espiando. O que tem ali é um espírito que precisa aprender algo a passar por essa situação? E eu já vi casos de crianças com doenças congênitas muito graves, muito graves mesmo, onde os mentores simplesmente disseram, olha, ele não está espiando nada, ele escolheu nascer com essa situação para aprender, né, aí podia ser resignação, para aprender a ter mais tranquilidade, diferente às adversidades, que na verdade eram espíritos muito maduros que tinham reencarnado e escolhido aquela situação de uma doença genética, uma doença congênita grave, para poder se fortalecer na vontade, se fortalecer na resiliência, se fortalecer nos vínculos afetivos. Então, só para a gente olhar que toda vez que a gente tem um problema no corpo, ali existe uma oportunidade de aprendizado. E o que vai, o que o Espírito vai aprender é individual, pode ser uma expiação de um ato do passado, como pode ser uma prova escolhida conscientemente por ele, muito bem planejado, para que ele possa aprender algo que o eleve para o futuro. Então, a gente precisa sempre entender que não importa, o que importa é apoiar, auxiliar, para que todos nós juntos possamos evoluir espiritualmente e chegarmos juntos lá na frente. Ninguém vai ficar para trás, né, Roberto? Exato. A gente tem que aprender a evitar se disciplinar para evitar esse olhar de julgamento, de condenação diante das situações que a gente vê tão superficialmente. Então, até mesmo assim, a gente olhando um criminoso, enviar um pensamento de acolhimento para aquela pessoa que está cometendo o crime, porque a gente não conhece a história e os caminhos que conduziam a pessoa àquela situação. Quando a gente recebe alguma criança, não importa o que a gente está vendo agora, esse pensamento de acolhimento é imprescindível a todo momento. E continuando aqui o texto, já caminhando aqui para o finalzinho do texto, o Emmanuel vai falar o seguinte, contudo, é imperioso lembrar que reflexos geram reflexos e que não há pagamento sem justos atenuantes quando o devedor se revela amigo da solução dos próprios débitos. A prática do bem, simples e infatigável, pode modificar a rota dos destinos de vez que o pensamento claro e correto com ação edificante interfere nas funções celulares, tanto quanto nos eventos humanos, atraindo em nosso favor, por nosso reflexo melhorado e mais nobre amparo, luz e apoio segundo a lei do auxílio. Então é algo também que não é talvez novidade, mas o fazer o bem, o produzir o bem, o pensamento do bem, tudo isso vai atuar em favor do Espírito, seja ele encarnado ou desencarnado. Não é, Ana Rosa? É muito lindo a gente ver como é que é a misericórdia de Deus. O bem, como a gente fala aqui, o amor cobre a multidão de pecados, que é a frase de Jesus, é isso que Emmanuel diz assim, a prática do bem, simples e infatigável, pode modificar a rota do destino. Então, mesmo quando existe uma programação de se passar por uma situação adverso, mesmo quando se já está passando por ela, tudo o bem que a gente faz, toda a realização no bem que a gente construiu, vem falar a nosso favor. Então, o Divaldo tem uma expressão que ele usa, que é que a pessoa pode sacar no banco do bem, que é como se tudo aquilo que a gente fizesse de bom, gerasse créditos para a gente. E, às vezes, em um momento desse, de dificuldade, seja ela para a gente ou de alguém próximo, surge uma necessidade de você usar esses créditos, né, que você amealhou fazendo o bem. Então, a gente precisa entender que é a lei divina. Ah, é preciso se repartir o que se fez, é preciso se restaular o equilíbrio que a gente contribuiu para desequilibrar, digamos assim, mas isso não precisa ser feito só pela dor e pelo sofrimento. Isso pode ser feito pela construção de amor, por se modificar interiormente. Então, se a gente se torna mais paciente espontaneamente buscando esses nossos registros, a gente não precisa passar por uma doença para aprender a ter paciência. Se a gente espontaneamente valoriza o nosso corpo e cuida dele, a gente não precisa passar por um revés, um problema de saúde para poder valorizar a saúde. Isso vale para tudo. A gente não precisa estar sozinho para valorizar as amizades, as companhias. A gente não precisa estar sem conseguir deslocar para valorizar a alegria da liberdade. Então, tudo isso que a gente aprende espontaneamente nos poupa a necessidade de aprender compulsoriamente. Então, hoje, eu acho que essa mensagem do Emmanuel é uma mensagem linda e maravilhosa nos impulsionando a aprendermos hoje o que nos cabe para que a gente não tenha que entrar na recuperação e aprender obrigatoriamente amanhã, não é, Roberto? Então, a gente já está encerrando, né, no nosso programa, que ele sirva, mais uma vez, de estímulo, né, de incentivo para que a gente cuide muito da nossa saúde espiritual e como é que a gente cuida da nossa saúde espiritual, né? Fazendo bem, pensando bem, falando bem, agindo bem, porque essa é o melhor, é como diz ele Emmanuel, né? Seria o nosso melhor remédio para nossos problemas, para as nossas situações, a gente, não importa onde a gente esteja, como a Ana Rosa lembrou dos Valdem, esses créditos são importantes, né? Então, fazer o bem, pensar o bem, rezar, ter bons pensamentos, tudo isso, traz para o Espírito um bálsamo incalculável, digamos assim, né, Ana Rosa? Sim, traz um bálsamo incalculável, acho que a palavra é essa, Roberto, incalculável. Então, a gente, eu me despeço, deixo vocês aqui com a Ana Rosa para esse nosso momento de meditação, de sensibilização, de interiorização. Muito obrigado, Ana Rosa. Queridos ouvintes, hoje nós falamos sobre o corpo, né? Muito interessante, acho que a gente tem que agradecer o Roberto, que ele que separa a pauta do programa, e ele hoje escolheu essa mensagem linda desse livro Pensamento e Vida do Emmanuel, falando sobre o corpo. O corpo é visto, muitas vezes, como uma máquina, mas o corpo, ele é vivo, ele não é uma máquina, ele é vivo. Então, a gente fala que o cérebro é um computador, nosso corpo uma máquina maravilhosa, a gente acaba descaracterizando essa questão do corpo como algo orgânico, biológico, né? Então, o corpo, ele tem calor, ele tem cheiro, ele tem textura, ele se modifica ao longo do tempo, ele se modifica ao longo do dia, né? Ele cresce, ele se desenvolve, o cabelo muda de cor, a unha cresce, a pele muda de cor, se fica exposta ao sol, ela é determinada aos nutrientes. Então, a gente precisa olhar o corpo como algo vivo. Só que esse corpo, ele está vivo e conectado diretamente às nossas emoções, está conectado diretamente aos nossos pensamentos. Então, a gente precisa ter esse olhar sobre o corpo. um olhar de algo vivo, formado por bilhões de partículas vivas outras, que são as nossas células, e que a gente precisa valorizar, que a gente precisa acolher, que a gente precisa amar. Quem estiver me ouvindo, de repente, estiver passando por alguma questão de saúde, pode ser que a gente fique chateado com o próprio corpo, né? porque eu tenho um joelho que dói e é tão chato e fico tão triste e tão chateado com aquele joelho que dói ou com qualquer outro problema. Mas a gente precisa entender que o corpo, ele está do nosso lado, ele não está contra nós. Então, esse joelho que dói ou qualquer outro problema de saúde que a gente tenha é, talvez, o melhor que o corpo conseguiu fazer para nos causar menos incômodo e menos dano. Então, uma doença que surge, ela só surge quando o corpo já esgotou toda a capacidade dele de lutar. Quando um câncer surge, o corpo já destruiu milhares e milhares de células cancerosas antes e, de repente, em algum momento, ele não deu conta. Então, a gente precisa olhar o corpo como esse nosso amigo, esse nosso companheiro. E a gente tem nas pesquisas de neurociência, muitos trabalhos falando sobre a gratidão. Como a gratidão é um dos sentimentos que mais gera bem-estar, a gente ser grato. Então, eu queria convidar vocês hoje a nós fazermos uma prece de gratidão com o nosso corpo, de gratidão sobre o que nós recebemos. Então, vamos nesse momento respirar, inspirar e expirar. E talvez, assim, você possa sentar de uma forma mais confortável, tirar os seus sapatos e, nesse momento, pensar no corpo. talvez você esteja muito bem de saúde, o que é ótimo, mas talvez você esteja precisando de cuidados de saúde e alguma parte do seu corpo em especial. Então, eu vou sugerir que, se for possível, você coloque a mão sobre essa parte do seu corpo que precisa receber mais saúde. Se uma parte do nosso corpo adoeceu, as células também estão ali batalhando, também estão ali sofrendo, também estão ali passando por um desgaste bioquímico e precisam também ser acolhidas. Então, nesse momento, nós vamos colocar as mãos sobre aquela parte do nosso corpo que precisa ser cuidada. Se a gente tiver algum problema de saúde que, na verdade, é difuso, não está num lugar só, a gente coloca naquele lugar que a gente acha que representa essa necessidade de saúde. Então, se eu tenho pressão alta, eu posso colocar no coração. Se eu tiver uma depressão, eu posso colocar a mão na cabeça. pessoa que, de repente, está com covid, está nos ouvindo, pode se abraçar, porque todo corpo está precisando, pode colocar as mãos sobre o seu tórax, no pulmão. Cada um vai saber onde identifica um representante. nós vamos, nós vamos, então, agradecer a Deus, Pai amado, por esse corpo, esse corpo que é um instrumento divino, fruto de bilhões de anos de evolução, para que pudéssemos estar aqui hoje, juntos, nessa prece, agradecendo pelo corpo. Agradecendo essas células que trabalham por nós, pedindo que os médicos do espaço, os nossos amigos espirituais, possam abençoar esses seres microscópicos, que são as células que compõem o nosso corpo, que vão formar os órgãos e que trabalham dia e noite, ininterruptamente, para manter o funcionamento dos órgãos. Nesse momento, nós reconhecemos esse trabalho e agradecemos. Pedimos também, nesse momento, por cada órgão que é o conjunto dessas células, que a harmonia possa se derramar sobre cada parte do nosso corpo, em especial, nesse momento, onde nós colocamos as nossas mãos, onde nós pensamos, que a saúde física, mas principalmente a saúde energética e espiritual, possa retornar. que os fluidos necessários para o restabelecimento do funcionamento saudável possam se derramar sobre nós. E, nesse momento, nós enviamos um pensamento de amorosidade para o nosso corpo físico, principalmente para essa área mais necessitada, agradecendo, porque sabemos que o corpo está trabalhando muito para que a saúde se restabeleça e nós estamos aqui reconhecendo isso e apoiando ele nesse trabalho. E, nesse momento, vamos ser gratos pela oportunidade de aprendizado. Nós não desejamos sofrer, nós não desejamos passar por nenhuma situação difícil, mas sabemos que ninguém passa pela encarnação sem ter situações de desafio. E, nesse momento, pedimos força, pedimos ânimo para que possamos aprender o que realmente necessitamos aprender com essa situação de desafio que estamos vivendo. Vamos expressar a nossa gratidão a Deus, abraçar o nosso corpo mais uma vez, respirar profundamente. Obrigado, Senhor. Obrigado, Deus, Pai. E vamos abrir os nossos olhos num grande sorriso. Diariamente, ao longo dessa semana, agradeça pelo seu corpo e abençoe o seu corpo. Até a próxima semana, queridos ouvintes. Medicina e Espiritualidade com Ana Rosa e Roberto Lúcio. e amém. E amém. E amém. Amém.